Vizinho dos municípios de Tartarugauzinho e Amapá, você encontra a Pracuuba, uma excelente opção de passeio para você e sua família. E para você que gosta de pesca artesanal, trairão, tucunaré e pirarucu, são alguns dos peixes que você vai encontrar por aqui. Tá pensando em viajar? Conheça primeiro o seu estado. Vem pra Pracuuba, faça diferente, eu acredito, é possível. Me siga nas redes sociais. Obrigado.